Olá, o tema de hoje no programa Sustentare é SWAP e a sustentabilidade. Será que é possível o convívio entre a pesca artesanal e a grande atividade industrial? Como preservar o meio ambiente com o desenvolvimento econômico? Esse é um dos aspectos que a gente vai discutir hoje. Estamos com a bióloga Denise Castro e o secretário de Desenvolvimento Econômico e presidente de SWAP, Fred Amâncio. Secretário, a gente está num momento chave hoje. SWAP tem três elementos importantes publicados recentemente, o plano diretor, o SWAP global e agora o SWAP sustentável. Qual é a diferença desses três componentes e, particularmente, o SWAP sustentável significa o quê? Bom, é um prazer estar aqui presente, poder participar aqui do programa. O SWAP sustentável, ele nasce de uma visão do governo do estado de Pernambuco, de visualizar a importância de estudar e de trabalhar os impactos da implantação daquele empreendimento naquela região. Tem uma visão que sustentabilidade é um tema que deve fazer parte do dia a dia e ele passou a ser uma diretriz básica da empresa SWAP, do complexo SWAP e do próprio governo do estado de Pernambuco. A visão é de que existiam já muitos estudos sobre aquela região, deles é o trabalho do plano diretor, um outro trabalho que foi feito pela agência Codep Fiden, é do território estratégico de SWAP, os estudos foram feitos no âmbito do projeto SWAP global e um trabalho também muito grande foi feito pela Petrobras no processo de implantação da refinaria. Então, existiam alguns grandes diagnósticos sobre a região e existia uma série de ações e projetos isolados. O SWAP sustentável, na realidade, vem propor a ser um projeto, um programa de gestão integrada, ou seja, trazer todos esses atores para trabalhar em conjunto, para unir esforços, de forma que a gente possa realmente construir um conjunto de projetos que possam trazer um impacto positivo para a região do ponto de vista sustentabilidade, tanto em projetos importantes do ponto de vista ambiental, quanto em projetos importantes do ponto de vista social. Então, esse é o grande objetivo do SWAP sustentável, unir diversas secretarias do governo do estado, a própria empresa SWAP, diversas empresas privadas que já têm trabalhos na região e as prefeituras, porque as prefeituras são um componente importantíssimo daquela região, dentro desse processo e dentro de um trabalho integrado, de forma que a gente possa dar as respostas que aquela região precisa nesse momento para acompanhar o ritmo de crescimento da empresa SWAP. Denise, você está envolvida agora numa proposta de ação que tem tudo a ver com esse diálogo, um trabalho com pescadores artesanais, dentro de um contexto, de uma experiência tua, bem anterior, do trabalho na Fundação dos Mamíferos Aquáticos. Qual é essa relação do peixe-boi com o pescador e a empresa SWAP? Bom, a estratégia de conservação para o peixe-boi, ela teve já desde 80, do início da década de 80, ela sempre teve o pescador como seu grande parceiro nesse propósito. Nunca foi uma estratégia que teve uma ação direta para o pescador, mas o pescador foi agente fundamental no levantamento sobre a distribuição da espécie, no auxílio aos atendimentos aos encalhes e depois desses animais reabilitados, no apoio à devolução ao mar. Então, o pescador sempre foi muito próximo, muito parceiro nessa proposta. E há um ano, mais ou menos, a gente recebeu um convite para pensar, convite pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado, para pensar uma proposta para os pescadores artesanais do Estado de Pernambuco. Foi um desafio, porque a pesca artesanal não é a área de atuação da Fundação, mas, ao mesmo tempo, um desafio que a gente decidiu aceitar por essa relação que se tem com o pescador, de ser um agente fundamental na estratégia de conservação dessas espécies. E a gente pensou uma proposta que pudesse ter o pescador como foco para chegar a um objetivo maior, que é a conservação dos ecossistemas marinhos e costeiros. E, ao pensar essa proposta, o início dessa proposta, ela se dá numa região, que é a região de Gaibu, que é uma região que, além de todos os impactos que colocados ao longo do desenvolvimento da costa, tem a questão da própria ampliação do Porto de Suape. E foi a partir desse chamado para pensar uma estratégia que inicia-se por esse grupo, que a gente apresentou uma proposta titular da Escola do Mar, que visa criar um diálogo, não só para esse grupo, mas um diálogo que possa pensar uma estratégia para toda a pesca ao longo do estado de Pernambuco. Como é que está a costa de Pernambuco e do Nordeste? Está muito machucada? Muito maltratada? Demais, né? A grande ocupação que a gente tem é a região costeira. A 70% do PIB, ele decorre de atividades instaladas na região costeira. Então, assim, a qualidade do nosso litoral está bastante comprometida com esse processo de desenvolvimento que o país tem. Fred, vocês têm uma tarefa difícil, além de lidar com múltiplos temas, porque estão envolvidas questões de petróleo, ambientais, industriais. Tem também uma questão de escala. Tem o diálogo com o pequeno pescador artesanal que está ali e com o grande empreendedor internacional. Tem que lidar com uma economia altamente dinâmica, como há muito tempo a gente não vê. A FIDEM-Condep fez uma estimativa de 66 bilhões de incremento na economia até 2014. Acho que a gente nunca ouviu tanto número antes. E isso tem um impacto de velocidade e de intensidade. Como é que vocês estão lidando com a intensidade desse crescimento e os impactos noutras escalas? Dentro da filosofia da empresa SWAP, as empresas que estão chegando hoje ao complexo e aquelas que recentemente chegaram, que estão fazendo grandes projetos de implantação dentro do complexo, nós temos sempre trabalhado e discutido com elas a importância, não só do atendimento aos seus projetos de compensação ambiental, mas que elas comecem a assumir um papel mais ativo no processo de sustentabilidade daquela região. Então, uma boa parte delas, os grandes empreendimentos do SWAP, são parceiros nossos nessa discussão do SWAP sustentável, como é o caso da refinaria Abreu Lima, da Petrobras. A Petrobras é um grande parceiro nosso nesse processo. realizou um dos maiores estudos na área social e ambiental que já foi feita no estado de Pernambuco, que se viu como base para o trabalho que nós estamos fazendo do SWAP sustentável. E é importante essas empresas saberem que elas estão chegando em uma região que já tem todo um ecossistema, seja do ponto de vista de fauna, flora, mas de pessoas também, é uma questão social muito forte, que precisa ser entendida a melhor forma de convivência de todos esses fatores. E esse é um desafio do SWAP sustentável. Estamos trabalhando em questões relacionadas à mobilidade, à habitação, controle urbano, que é uma questão muito importante para aquela região. Controle urbano é a base de uma série de discussões na área ambiental. Então, a gente tem trabalhado muito forte, especialmente nos nossos dois municípios, que estão dentro aqui, do qual o complexo faz parte, que é o município do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. Nós sabemos o que é necessário ser feito e precisamos agora trabalhar em conjunto e priorizar aquilo que é mais importante para a região. SWAP e sustentabilidade é o tema de hoje no programa Sustentário. SWAP e sustentabilidade é o tema de hoje no programa Sustentário. Denise, há conflitos em SWAP. Você está trabalhando numa proposta de diálogo e tem contato permanente com os residentes, com os pescadores. Como é que eles estão reagindo a essas propostas de SWAP, a forma de desenvolvimento que está sendo apresentada? O conflito é muito forte. teve um movimento que eles iniciaram há mais ou menos dois anos de muita reivindicação pelos direitos deles. E todo esse movimento foi ganhando força. Daí a gente entrar até com essa proposta. Também a proposta nasce desse chamado, dessa atenção deles para as questões que eles vivem. Há um sentimento de não reconhecimento e não valorização do pescador. Um sentimento que não nasce só desse problema. Um sentimento que já vem, mas que é reforçado. O reconhecimento de que o território de SWAP, o complexo SWAP, reconheça a presença deles naquele local. e trate de dialogar com eles sobre alternativas para conciliar esses dois grupos de interesse. Então, a grande reivindicação é a abertura para o diálogo. Que se reconheça que se tem e que se crie um espaço para diálogo para poder construir junto. Lógico que esse construir junto não é simples. De entendimento, de compreensão. De compreensão de ambos os lados. De compreensão de como funciona um empreendimento e como funciona uma cultura, uma comunidade. Tem muita área cega nessa conversa. Que precisa ser compreendida, entendida de ambas as partes. Para ver como se consegue uma forma um pouco mais equilibrada nesse processo de desenvolvimento de SWAP com essa comunidade de entorno de pescadores. Tem outros fatores, que aí é o que leva a Fundação a propor isso do desenvolvimento de SWAP que é a própria conservação da diversidade marinha que está ali naquela região. Que essa não tem voz. Então, o que está sendo tratado por SWAP para essas populações que não tem voz, que poucos são vistas, são vistas por muito poucos, né? Porque estão embaixo d'água, né? Como é que esse empreendimento, ele vai lidar com essas questões? Com essa gestão desse território marinho, com a ampliação do porto. Então, é uma zona de muito conflito. Há muitos atores trabalhando nesse contexto também. Há muita informação sendo gerada. E é preciso criar um espaço de diálogo e de convergência dessas iniciativas. Para se pensar uma proposta que traga um melhor desenvolvimento desse território, que é um território de todos. A gente fala território de SWAP, território da pesca. É um território de todos, na verdade, né? Eu acho que, em alguma medida, SWAP sustentável é uma bandeira branca. Há um histórico muito perverso. Você tem nas mãos uma herança muito difícil. E não é por acaso que a boa parte das prioridades que foram apontadas estão no campo social. Em cima de conflitos com poceiros, que não são somente os pescadores, mas a gente tem poceiros na parte oeste, ali nos lagos de Bita e Utinga, na região de zona de preservação ecológica. E a gente tem, particularmente, um conflito muito complicado no Parque Armando Holanda, onde as ocupações irregulares têm avançado descontroladamente. E o Parque Armando Holanda é parte de SWAP. Como é que vocês têm trabalhado esses conflitos sociais? Realmente, isso tem sido um dos grandes desafios. Denise falou um pouco especificamente do trabalho que vem sendo feito com os pescadores. É uma questão interessante, porque, na realidade, como o Denise colocou, a discussão da pesca artesanal no Estado não se restringe a região de SWAP. Ela envolve todo o litoral do Estado de Pernambuco, mas envolve também aquela região de SWAP. Foi importante, até dentro desse processo, desse histórico, que era importante reverter esse histórico, ter iniciado esse trabalho por SWAP. e a SWAP está sendo um espaço, um trabalho piloto para esse trabalho que se pretende desenvolver em todo o litoral do Estado. As questões ambientais e o trabalho que vai ser desenvolvido na área ambiental é um trabalho importante e é um trabalho que envolve investimento, principalmente. E a empresa está fazendo isso. Quando tomou uma decisão estratégica, até o final de 2011, zerar o seu passivo ambiental e transformar agora. Nós estamos agora só com números na área de ativos, ampliando as áreas de recuperação e ampliando a implantação de novos projetos na área ambiental. Esse é um trabalho que envolve tempo e envolve investimento. O trabalho que envolve o social é um trabalho que demanda da gente uma atenção diferenciada, porque é um trabalho de construção, um trabalho de diálogo. E esse é o trabalho que vem sendo iniciado com todas essas comunidades. O entendimento da importância que diz respeito ao próprio crescimento do complexo, mas especialmente a importância que nós temos um grande patrimônio ambiental dentro do complexo do SWAP, talvez um dos mais importantes do Estado, e que as ocupações irregulares lá dentro do complexo trazem um prejuízo para a questão ambiental. Na realidade, hoje, a maior parte dos nossos pulseiros, a maior parte das invasões em SWAP, ela não envolve as áreas onde vão ser implantados empreendimentos industriais. Envolve exatamente as nossas áreas de preservação ecológica. As mais sensíveis. Então, o nosso grande trabalho na área social, que são as áreas mais sensíveis, o nosso grande trabalho na área social de reassentamento de famílias e, eventualmente, de retirada de pulseiros, de combate à entrada irregular de invasores, está voltada muito mais para a proteção das nossas áreas de preservação ecológica do que, necessariamente, relacionada com a implantação de empreendimentos. A empresa SWAP e o governo do Estado têm uma responsabilidade muito grande sobre aquele território. Aquele território não é apenas um território de indústrias, é um território grande de vidas, tanto do ponto de vista ambiental, das nossas reservas, como também da comunidade do entorno, que é muito impactada pelo crescimento do complexo. Por isso que eu sempre digo que o trabalho de SWAP sustentável é um trabalho inovador e é um grande desafio, porque é um grande trabalho de gestão integrada. A empresa SWAP sozinha não vai dar conta desse desafio. Secretarias isoladamente do governo do Estado não vão dar conta do desafio. Prefeituras não vão dar conta isoladamente desse desafio. O trabalho de SWAP sustentável é integrar todos nesse grande objetivo, de forma que a gente possa realmente trazer impactos positivos para aquela região. Eu vou provocar um pouco vocês, porque parte do que você falou retrata uma contradição histórica de SWAP. Não é por acaso que a maior parte dos poceiros não está no filé econômico, que seria a área industrial. São poucos poceiros que estão ali ainda até hoje. Isso, de alguma maneira, mostra como a gente cuidou mal da parte da preservação ecológica, da parte costeira. Esses poceiros são quantos hoje? E qual é a perspectiva de médio e longo prazo para reassentamento ou consolidação? Quais são os projetos? Hoje nós trabalhamos, como você mesmo disse, efetivamente nas áreas que são áreas de implantação de empreendimentos industriais, uma quantidade muito pequena de poceiros. A maior parte desses poceiros estão em alguns já pequenos adensamentos urbanos que existem dentro de SWAP. Os engenhos. Não é que são os antigos engenhos, é uma área que é fortemente impactada, é a área do crescimento de Gaibu, que é uma área que nos traz muita preocupação. A expansão de Gaibu é... A expansão de Gaibu é uma expansão extremamente acelerada e preocupante. E, no mais, são as áreas de preservação ecológica, que é um desafio que está muito relacionado a questões sociais, mas principalmente as questões ambientais. SWAP e sustentabilidade é o tema de hoje no programa Sustentare. SWAP e sustentabilidade é o tema de hoje no programa Sustentare. Fred, a gente tem um cenário de novas proposições por parte de SWAP. Vocês estão trabalhando projetos com reciclagem, por exemplo, dentro de casa. Vocês estão trabalhando com educação ambiental. A gente vê um cenário novo pela frente, mesmo com alguns componentes que podem ser ameaças. O próprio crescimento urbano, o anúncio de tantos projetos de novas cidades ao redor de SWAP, isso pode trazer benefícios, mas também riscos. Qual é a posição que o SWAP está assumindo para reverter o ambiente de riscos? É um ponto importante que foi sempre tomado na decisão do governo do Estado, da própria empresa SWAP, da criação do projeto SWAP sustentável. Está relacionado com o fato da importância de nós não cometermos os mesmos erros que outras regiões, não só do Brasil, mas de várias partes do mundo, cometeram no passado. De deixar a degradação se prolongar ao longo de décadas e depois a dificuldade de você recuperar todo esse processo. ocorreu assim com Santos, que é o maior porto do Brasil. Ocorreu em regiões que têm complexos industriais grandes, como Tamaçari, na Bahia. Aconteceu recentemente com Macaé, naquela região de produção de petróleo do Rio de Janeiro. Então, esse é um trabalho que a gente tem uma preocupação muito grande de tentar não repetir esses erros e aconteceram em outras regiões do mundo. A gente teve um pouco de sorte, né? Porque o fato de SWAP ter ficado mais ou menos na geladeira durante algum tempo e só retomar seu crescimento recente, a gente ganhou em uma reorientação de visão. Sim, exatamente. Isso é um ponto importante, porque nós temos já grandes desafios e um trabalho a ser desenvolvido com relação a alguns projetos, porque os impactos já estão ocorrendo. Mas, ao mesmo tempo, nós conseguimos ter esse tempo para poder construir esses projetos, essas políticas, de forma que a gente possa reverter esse processo. Mais do que simplesmente um conjunto de projetos que tem um aumento, a questão da sustentabilidade para a empresa SWAP, para o governo do Estado, passa a ser uma diretriz de governo. Ele passa a ser parte da missão do Complexo SWAP. A palavra sustentabilidade hoje faz parte da missão do próprio Complexo SWAP. Então, desenvolvimento sustentável são duas palavras que são inseparáveis hoje dentro do nosso dia a dia no Complexo SWAP. Nós vemos a importância da implantação de novos empreendimentos, do crescimento do Complexo Industrial e do Porto, mas que esse crescimento seja sempre acompanhado de uma forte preocupação com as questões ambientais, com as questões sociais. Isso já não mais é um trabalho isolado, um projeto isolado, mas faz parte do nosso dia a dia e vai seguir para frente. Faz parte dessa visão de que a gente não quer cometer os mesmos riscos que outras regiões cometeram no passado, que outros grandes projetos no Brasil e no mundo cometeram no passado, poder mostrar que a gente pode fazer diferente e que os futuros projetos, seja no Estado de Pernambuco, seja em outras regiões do país, podem ter uma visão diferente de crescimento, de desenvolvimento, acompanhado com uma forte preocupação social. E um dos desafios dessa predisposição política e institucional é fazer chegar nas pessoas, né? Você precisa treinar pessoas, convencer todo o conjunto de operários, trabalhadores, administradores que estão ali na administração do governo, nas empresas, desse novo perfil de sustentabilidade. O trabalho de vocês promovendo um diálogo, nesse sentido, está muito centrado nas pessoas. É aí que está a chave da mudança? É, total. Eu ia colocar exatamente isso, sim. A questão toda dessa mudança, desse passo que a humanidade tem que dar para a gente conseguir ter uma terra mais sustentável está dentro de cada um. Começa dentro de cada um, da sua mudança de atitude, da sua percepção. A gente está falando de mudanças, de paradigmas, mas pautado em alguns conceitos que são muito recentes, que a gente está aprendendo com eles. Até três décadas atrás, não se sabia nem o conceito da extinção de uma espécie. A conservação, o que é conservação e o que é sustentabilidade. Então, a gente está lidando com conceitos muito novos. Então, trabalhar esses conceitos parte de uma mudança de cada um. Uma mudança de cada um para que a gente possa ter atitudes políticas, atitudes empresariais, atitudes sociais melhor embasadas, mais conscientes. Eu acho que a questão de SUAP, ela deve ser olhada no sentido de pensar o desenvolvimento do litoral norte, que vai estar com empreendimentos previstos, e como a gente leva o que teve de positivo e o que teve de negativo com a implantação do porto de SUAP para essas experiências como forma de aprendizado. como a gente minimiza os impactos que esses empreendimentos virão. Eles não deixarão de vir. Mas como que a gente minimiza eles? Esse, para mim, é o desafio dessa proposta que a gente coloca, que começa em Gaibu. É como a gente pode fazer essa comunicação da pesca artesanal, da experiência do sul com o norte do estado, de forma a garantir um processo mais equilibrado para esse desenvolvimento que virá para o norte. Muito bem. Obrigado, Fred. Obrigada, Denise. O programa vai encerrando por aqui. Nosso tema de hoje foi SUAP e sustentabilidade. E você pode assistir também pela internet. O que é 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 o que Legenda por Sônia Ruberti